Fala galera, sou o Max da Silva, se manda com mais uma música. Eu só sei que você ainda está aqui, eu aprendi que pra te prender, é só deixar a porta aberta, ai, 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 ai. Nem que eu morra, engasgado de ciúmes, sufocado de saudade, eu vou pedir nessa maturidade. Eu aprendi que pra te prender, é só deixar a porta aberta, ai, 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 ai. Nem que eu morra, engasgado de ciúmes, sufocado de saudade, eu vou pedir nessa maturidade.